Olá a todos vocês. Bom, a gente vem aqui fazer um vídeo concernente a um tal professor de grego que tentou me refutar já ao debatido com ele. Quem organizou foi o Francisco Fideri, Júnior Lustrosa, Francisco e tantos outros. Ele veio, acho que de Goiânia, uma coisa assim, ninguém me recorda agora. Mas o mesmo aí tentou e não conseguiu, né? Teve um debate comigo, deixou o microfone desligado, aí fez o comentário no WhatsApp, um participou de grupo do WhatsApp, um aluncio grupo da minha família mesmo. Bom, e aí eu fiz um vídeo, uma aula que eu dei lá em Guarulhos, concernente a Júnior 1, 1. E o mesmo diz que eu me equivoquei acerca da tradição e o verbo era Deus. O mesmo achou quando sabia que era um predicado, né? Que eu estava levantando a argição concernente, talvez a um erro de silício de sintaxe, concernente a um artigo que estava ausente, antecedendo o substantivo teós, antes do verbo em, e outro substantivo rolox. Bom, aí eu levantei, tenho a estruturação do papel. E outra questão, gente, o problema é que a pessoa tem que entender a estruturação da Bíblia, como ela chegou até vocês, de que forma. Não adianta só pegar o versículo em si, do conteúdo que vai estar insinido nela, e não saber da sua historicidade. Bom, a testemunha mais antiga, para a gente ver a atenção no que eu vou dizer aqui agora, a testemunha mais antiga concernente a João, capítulo 1, versículo 1, não são os códices, tá? Do século 4 e em diante. A testemunha mais antiga que existiu e que existe é o papiro 75. Eu vou compartilhar aqui um pouco só da estruturação do papiro, para vocês terem uma ideia. Como faz tempo que eu não mexo nisso aqui, então eu vou ver se eu consigo fazer uso aqui do papiro 75. Vou compartilhar a tela aí para vocês. Aí eu coloco aí o verbo era Deus um Deus. Papiro 75, final de segundo, início do terceiro século, local descoberta, etc. Eu trago todo o registro aqui da sua descoberta, aqui é o papiro 75, aqui é onde está a oração. Então, a questão é, será que existe alguma irregularidade nesse papiro 75? Aqui está algumas informações do papiro 75, características textuais, aqui tem um comentário de vários peritos da área, vocês estão vendo referências bibliográficas, etc. Eu lido muito com isso. Aí, houve correções no papiro 75? Algumas pessoas acham que ele é perfeito. Não, senhores, houve correções sim, não foram poucas não. Foram várias, com o senente de acordo. O esquema do papiro 75 mostra uma clara tendência para fazer melhorias gramaticais e estilísticas. Foi com o que eu estava lidando, de acordo com a tradição escritorial alexandrina. O escriba tinha uma tendência a encurtar seu texto. A partir do momento que você querendo omite um artigo, isso é encurtar um texto também, tá? Quem não sabe, está sabendo. Particularmente com os pronomes, artigos, etc. Então, há uma grande probabilidade de existir sim um artigo ali, antecedendo um teóis, tá? Não, entanto, suas omissões do texto quase nunca ultrapassavam uma ou duas palavras. Provavelmente porque ele copiava letra por letra e sílaba por sílaba. Isso aqui é descrição dos peritos. Aí o papiro 45, 75, mostra um tipo de texto que foi utilizado na fabricação do Pótese Vaticano. Não, entanto, é improvável que o escriba do Pótese Vaticano usou o papiro 75 como seu exemplar. Porque o escriba do Pótese Vaticano copiou de um manuscrito cujo comprimento da linha era de 12 a 14 letras por linha. Sabe-se disso porque o escriba do Pótese Vaticano fez grandes omissões, poesificamente de 12 a 14 letras. O tamanho médio para a linha do papiro 75 é de cerca de 29 a 32 letras por linha. Portanto, o escriba do Pótese Vaticano deve ter usado um manuscrito semelhante ao papiro 75 e não ao papiro 75. Aí a análise gramatical do Teósla. Vamos lá. De onde surgiu essa ideia do predicado nominativo que ali a tradução é Deus e não um Deus? Aqui de onde que vem? Nesse camarada aqui, tá? De acordo com uma construção gramatical conhecida como regra de Cowell o predicado de um predicado nominal não deve ser considerado indefinido ao menos que o contexto exija. Uma vez que Deus Teós é o predicado na construção. Predicado nominativo. É improvável que o substantivo Deus seja indefinido. E o segundo é a regra desse homem. A regra do mesmo é muitas vezes invocada para apoiar a tradução de Teós como definido Deus, em vez de indefinido um Deus. No entanto, prestem atenção agora, a regra do mesmo apenas permite, mas não existe, que um predicado nominativo esteja à frente de um verbo equitativo e seja traduzido como definido em vez de indefinido. Além disso, a regra do mesmo não lida com uma terceira possibilidade que o substantivo predicado a dar pode ter mais de uma vertente qualitativa quando colocada à frente do verbo. Walter Bauer também traz uma questão de algumas regras, mas eu vou na discussão mais interessante, que é do professor de Harvard, que é o professor Torrey. O professor Torrey vai mais longe e afirma que em algumas passagens do Novo Testamento e que o artigo é omitido é porque o original semita estava em estado de construção. Então, há uma grande probabilidade de existir sim. Ele afirmou que seis substantivos em João estão sem o artigo por este motivo, mas que na verdade existia lá. Três desses substantivos são, está aqui a referência, são predicados nominativos e em cada um deles, em cada um desses casos, o substantivo predicativo precede o verbo. Um predicado nominativo definido tem um artigo quando se segue o verbo. Ele não terá o artigo quando ele precede o verbo. E isso se denomina de palavra substantivada, onde se pode ter, no caso da tradução de João 1, de era um Deus. Então, há uma grande probabilidade sim. Por quê? Diz assim, ó, ele não terá o artigo quando ele precede o verbo. Isso chama-se palavra substantivada. Ok. Então, vamos entender esse raciocínio dessa palavra substantivada. Diz que precede o verbo. Aí vem a questão aqui, senhoras. Olha só o texto, ó. Vou compartilhar a tela. Olha aqui o texto aqui. Vamos lá, João. João 1, 1. Eu vou parar de compartilhar a tela e compartilhar de novo, porque eu não sei se está aparecendo. Vamos lá novamente. Eu acho que agora vai dar certo. Aqui. Em arque, em rologos, caivologos, em prostanteão, caiteosa. Aqui, ó. O substantivo está antecedendo o verbo indicativo e perfeitativo da terceira pessoa do singular. Então, está aí. Então, ele antecede. Se ele antecede, o que ele informa lá? Voltando novamente. Ele vai informar o que aqui, senhoras? Ele vai informar apenas isso aqui, ó. Novamente, ó. Aqui, ó. É uma palavra substantivada, onde se pode ter, no caso, a tradução de João 1, era um deus. Está certo? Então, não existe problema algum. O papiro 75. O papiro, ele veio de uma forma deturpada também, justamente na questão de pronomes e artigo. Isso o professor de Harvard, né? Que lida com a questão da língua semítica, etc. Aí, o tal professor de grego, ele fez essa correção, mas o mesmo cometeu vários equívocos. Eu vou colocar alguns desses equívocos, o qual o mesmo acabou cometendo. Vou dar um play aqui para vocês verem o que ele vai alegar. Vamos ver onde que eu quero pegar. Vamos lá. Vou passar aqui, tá sim. Só para vocês verem aqui onde eu quero chegar. Ele vai escrever em grega, etc. e tal. O detalhe que eu quero pegar. Aqui, tá vendo? Olha o que ele vai fazer agora. Preste a minha atenção. Deixa eu passar. Não vou nem discutir a questão da pronúncia. O professor de Harvard vai contar as deposições... Isso, só parte qualquer. E os verbos, as funções verbais, ele vai trabalhar as determinações. Veja bem. A tradução que nomeia o sujeito de uma oração grega é o sigma. Veja bem o que ele fala. O que nomeia o sujeito... Vou parar de compartilhar a tela. Ele diz assim, ó. O que nomeia o sujeito de uma oração em grego é o sigma. Ele escreve teós. Vai escrever logos. Ele vai escrever o caso aposativo. Tempo. Aí vai fazer assim. A tradução que denomina o sujeito de uma oração grega é o sigma. O sigma e o aposativo é o ni. Vamos ver se é o mesmo que ele fala. Aí vamos ver se ele é professor de grego, tá? Vou compartilhar a tela novamente aqui. Só para o senhor verificar o que ele vai dizer. Olha só. Mas vamos lá. Ele diz assim, ó lá. Vou dar play aqui. Preste atenção. E a terminação que nomeia o objeto direto é o ni. Essa terminação pertence ao caso nominativo e essa ao caso acusativo. No segundo professor Fábio Sabelo, teus com a terminação sigma e logos com a terminação sigma numa mesma oração, numa mesma frase. Sem o artigo. Beleza, senhores. É onde eu queria chegar. Aí ele falou tudo isso aí. Falou. Agora vem a pergunta. É isso aqui que eu ensino? Que apenas o sigma é a terminação do caso nominativo no grego? Que o ni é a terminação do caso acusativo? Eu não tenho poucos alunos. Eu tenho muitos alunos. E eles sabem que eu não ensino isso aqui. Eu digo o quê? A terminação o quê? Os. On. U. E o. Terminação os. Não é sigma. Os. Nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Agora eu quero saber de onde você falou que o sigma é a terminação do nominativo. Não é o sigma. É os. Por quê? Eu não posso fazer isso. Exemplo aqui. Logos. Eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Se eu pegar isso aqui. Vou pegar assim. Isso aqui. Pronto. Para terminar em quê? Em sigma. Aí eu pergunto. Isso aqui é a terminação ao professor de grego? Isso aqui é a terminação do caso nominativo? É? Não. Porque ele tem sigma e terminação nominativo? Não. Isso aqui se trata de um verbo. Verbo é verbo. Substantivo é substantivo. Aqui eu tenho um substantivo. Gênero masculino. Nominativo. Singular. Da segunda declinação. Isso aqui é um verbo. Presente do indicativo ativo. Legens. Tu dizes. Aí eu vou pegar o NIN que ele colocou. Exemplo. Vamos lá. Vamos ver no meu carro. Aqui. Vou colocar o NIN móvel aqui. Tá? Aqui. Isso aqui é a terminação do caso acusativo? Não. Isso aqui também é o verbo. E aí? Legu sim. O professorzinho de grego, eu aconselho o senhor voltar à escola, estudar um pouquinho mais, porque tá aí os seus vídeos no YouTube, eu compartilhei. Eu ensino isso aqui, ó. Isso são terminações. Terminação em O, terminação em ON, terminação em U e terminação em O. Isso é terminação de casos. Agora, sigma e NI não é a terminação de casos não, meu amigo. Não sei de onde você tirou isso aqui. Aí fica complicado. Por quê? Por que não? Ô, meu pai, é difícil desse povo. Ó, os verbo. Posso os verbais. Tem uma outra palavrinha que eu esqueci agora. É igual aqui, ó. Teo. Pronto. Teo. Aqui, ó. É isso aqui, senhor. Vou pegar o genitivo e tá aqui as terminações. Segunda declinação. Ó, profetes. Terminação em sigma. É um substante. Mas de qual declinação? Da primeira declinação. Então, aprende um pouquinho. Então, eu coloquei um esboço aí pros senhores verem. Que há sim, pode sim existir a tradução de um Deus. Por quê? Porque o copista do papiro 75, senhoras. Ele fez omissões de pronomes e artigos. E o material mais antigo acerca de João 1, um qualquer. Papiro 75. Tá certo? Sucesso com vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.